Uma noite na praça Paris Eu fui feliz porque encontrei O amor que eu sonhava Que a muito ansiava Vivendo a esperar Com estrelas no céu a brilhar Sonhos de amor Vivi com ardor Os meus lábios sedentos de beijos Mataram os desejos de tanto beijar Foi tão triste a despedida que nem sei Por que foi que não chorei Por que não desesperei Parecia adivinhar que aquele adeus Era o fim da ilusão Do meu pobre coração Hoje as noites pra mim não tem fim Tudo é ruim Sou tão infeliz Só porque numa noite encontrei Alguém que amei Na praça Paris O que foi que não tem fim Foi tão triste a despedida que nem sei Por que foi que não chorei, por que não desesperei Parecia adivinhar que aquele adeus Era o fim da ilusão do meu pobre coração Hoje as noites pra mim não tem fim Tudo é ruim, sou tão infeliz Só porque numa noite encontrei Alguém que amei na praça Paris Tchau 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 Tchau